A gente já vai chamar a Ana, a Ana tá pronta pra entrar pra falar sobre investimentos do Porto, né minha querida? Hoje você tá por aqui, ainda é bom dia, bom dia pra você, pro Luiz, sejam bem-vindos no Voz do Litoral. Bom dia, Tony, a você, a você que nos acompanha, falamos diretamente de Paranaguá, aqui da nossa área portuária, isso porque o registro agora é de uma notícia positiva aos portos paranaenses. Eles tiveram um crescimento de 12% em toda a sua movimentação, o que inclui tanto importação quanto exportação nesse primeiro quadrimestre de 2024. Quando vamos pegar os números, por exemplo, foram 21.337.000 toneladas movimentadas de janeiro a abril de 2024. Quando vamos ver esse mesmo período de 2023, a gente tinha 19.060.000 toneladas movimentadas. Importante ressaltar também, Tony, que essa movimentação, ela já é considerada superior, já está à frente do recorde de operação do ano passado, em que tivemos movimentadas 65 milhões de toneladas. E quando a gente vai ver esse número desse primeiro quadrimestre de 2024, mais de 21 milhões, já dá aí quase um terço da movimentação total de todo 2023. Então, de fato, números muito positivos aos portos paranaenses. O destaque de toda essa movimentação foi para a exportação de açúcar, 1.640.000 toneladas movimentadas nesse primeiro quadrimestre, um crescimento de 119% em relação a 2023. Em 2023, por exemplo, não chegou a casa do milhão. Foram 747.000 toneladas. Então, olha como teve esse crescimento também superior a 100%. A gente sabe que grande parte dos produtos que são exportados pelo Porto de Paranaguá são produzidos, né? Tudo vem aqui do próprio estado paranaense. Isso é muito importante e, com essa informação, o Porto também conseguiu bater um recorde no comércio internacional nesse primeiro quadrimestre. Então, movimentação positiva, crescimento de 12%. É o Porto de Paranaguá, de Antonina, ajudando aí nesse crescimento da economia do nosso estado também, viu, Tony? Excelente. Você desceu a serra para trazer uma ótima notícia para nós. Bom trabalho para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai conversando durante o programa. Tá bom, minha querida? Combinado? Até já, então!